Oi pessoal, bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna aqui da Xustra Papelaria e hoje eu quero mostrar pra vocês opções de planner semanal e também diário. São planners de mesa perfeitos pra você organizar a sua rotina. E claro, são novidades, já estão disponíveis no nosso site, nossas lojas físicas e eu quero mostrar eles aqui com detalhes. Então vem comigo conferir. Recebemos duas opções de planner de mesa. Uma opção de planner diário e uma opção de planner semanal. Falando um pouquinho aqui das informações técnicas do planner semanal, você encontra aqui no verso dele. Ele possui 19 centímetros por 24, possui 50 folhas e o legal é que a folha tem gramatura 100. Então é bem mais grossa que uma folha tradicional, uma folha sulfite, que normalmente tem 63 gramas por metro quadrado. Essa aqui é a visão da sua semana. Tem um espaço de prioridades, tarefas, rotina e cada quadradinho pra você organizar as atividades diárias. Essa seria então a visão do planner colorido. Além do planner colorido, tem também o planner rosa e o planner azul. Eles tem um pouquinho mais de espaços pra completar, mas é do mesmo tamanho do planner colorido. Os dias da semana estão aqui dispostos de uma maneira diferente, como vocês podem ver. Tem aqui o espaço pra tarefas, prioridades. Tem também lista de compras, plano de refeições e rotina. Então, do planner colorido pro planner rosa ou azul, o planner rosa e azul também tem um espaço de lista de compras e refeições. Mas eles são do mesmo tamanho e tem a mesma quantidade de folhas. Além do planner semanal, tem também o planner diário. Tem duas opções de verde. Esse aqui é o verde escuro. Verde claro. Tem também aqui um azul meio roxo. Azul escuro. E temos aqui o azul claro. Falando aqui um pouquinho das informações técnicas do planner de mesa diário. Ele possui 17,7 cm por 24, 50 folhas e a folha possui gramatura 100. Todas as informações técnicas estão no verso aqui do planner. Vendo aqui um pouquinho ele, tem um espaço bem grande de checklist. Gosto bastante disso. Um espaço de data. Prioridades. Isso eu gosto bastante, porque muitas vezes eu tenho muita atividade e eu me perco no que eu tenho que fazer. Se eu colocar aqui o que é prioridade, fica mais fácil. Aqui um espaço pra você elencar atividades que são pro dia seguinte, que não pode ser esquecido. E aqui também, anotações. Acho que se eu fosse escolher um desses dois, seria o planner diário. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aqui o seu like e conta aqui pra mim nos comentários. Qual opção de planner você mais gosta? Se é uma visão semanal ou uma visão diária? Eu sou da visão diária, já que eu tenho muita atividade pra fazer na minha rotina.